No Meio do Oceano Há uma praia a brilhar És tu, meu Porto Santo Tesouro sobre o mar És um sonho de verão Mágico é o teu calor Mas durante todo o ano És paraíso de amor Porto Santo Quem te conhece Descobre por que razão Aqueles que te visitam Levam-te no coração Tua praia Teu sossego A todos deixam saudade De voltar a ver um dia E sentir a alegria Da tua felicidade Ao sabor das tuas ondas Brilha o entardecer Imagem solta ao vento Na noite a nascer Porto Santo És paraíso Com areia de cristal Uma praia que irradia Perfume especial Porto Santo Porto Santo Quem te conhece Descobre por que razão Aqueles que te visitam Levam-te no coração Tua praia Tua praia Tua praia Teu sossego A todos deixam saudade De voltar a ver um dia E sentir a alegria Da tua felicidade Porto Santo Quem te conhece Descobre por que razão Aqueles que te visitam Levam-te no coração Tua praia Teu sossego A todos deixam saudade De voltar a ver um dia E sentir a alegria Da tua felicidade Porto Santo Quem te conhece Descobre por que razão Aqueles que te visitam Levam-te no coração Tua praia Teu sossego A todos deixam saudade De voltar a ver um dia E sentir a alegria Da tua felicidade De voltar a ver um dia De voltar a ver um dia De voltar a ver um dia